Olá, super estudante! Olá, super gênio! Olá, super concurseiro! Olá, super vestibulando! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br Quando a gente chega perto da época de férias, muitos alunos perguntam assim pra mim Professor Rubens, eu devo estudar nas férias? Devo estudar nas férias? Bom, em princípio, a resposta é sim, deve estudar nas férias A questão decisiva é como e o que estudar E depois também depende do que você está estudando Então vamos começar pelas situações mais radicais Velho, se você está se preparando pra um concurso Se você tem edital prestes a ser publicado Se você tem edital publicado Cara, você esquece férias Não tem essa história de férias, tá bom? Acabaram-se as férias pra você Se você está se preparando pra um vestibular ou pra um concurso público Você tem que cumprir todo esse edital Estudar toda a matéria do edital, tá? De forma organizada, de forma sistemática, de forma metódica E fazer das férias uma vantagem pra você Porque pode ser que você esteja de férias Mas pode ser que os outros concorrentes seus não estejam de férias Então é a hora de você avançar na sua posição da fila, tá bem? Então é isso, pra você que tem edital pra ser publicado Edital publicado, você não tem férias, meu Você vai ter que estudar, tá? Vai ter que estudar Você pode até, na pior das hipóteses Você pode diminuir um pouco o ritmo Fazer um ritmo um pouco mais leve, tá bom? Mas veja só, se você está de férias Estudar 4, 5, 6 horas por dia Não é tanta coisa assim Agora veja, se você está de férias E você tem o dia inteiro pra estudar Estudar 4, 5 ou 6 horas no máximo Já é um tempo ideal de estudo É um tempo ideal de estudo E que vai ser muito bem aproveitado durante as suas férias, ok? Mas veja só, você não tem um vestibular pela frente Você não tem um concurso pela frente Você não está esperando nenhum edital Ah, professor, então eu vou deitar e rolar Não, cara, aproveita, sabe pra quê? Comece a estudar alguma coisa que você gosta Veja aquilo que você mais gosta Aquilo que você sente prazer de estudar Aquilo que você gosta de ler Aquilo pelo qual você nutre uma super curiosidade E aproveita o seu tempo de férias Pra incrementar a sua aprendizagem Pra alimentar o seu cérebro Com conteúdos instigantes E que estejam conectados com o seu projeto de vida Que estejam conectados com o seu interesse Que estejam conectados com aquilo que você gosta Por exemplo, o meu filho gosta de xadrez Adora xadrez Então atualmente ele está estudando para a segunda fase Da Unicamp e da FUVEST Na hora que ele quer descansar O que ele faz? Ele vai aprender xadrez Então, pra descansar ele aprende xadrez Com quem? Com os softwares que ele tem Com o Kasparov Eu comprei um curso do Kasparov Daquele Masterclass Então, aprender algo que você gosta Também pode ser relaxante Percebe? Então, se você está se esforçando Pra aprender algo que você não gosta muito Vamos supor que você não goste de história Você não gosta de história Mas tem que estudar história Beleza, então estuda história Aí, pra descansar Você vai aprender Tentar aprender alguma coisa que você gosta muito Então, as férias São uma ótima ocasião Pra você se dedicar A uma leitura A pesquisa Sobre um assunto Do seu interesse A realização de um curso Que possa, por exemplo Melhorar As suas aptidões profissionais Sei lá, se você gosta de marcenaria Faz um curso pequeno de marcenaria Pode ser online Pode ser numa loja Que dá pequenos workshops Então, aproveite as férias Para duas coisas A primeira coisa Se você está No meio de um vestibular No meio de um concurso Um edital Para ser publicado Ou já publicado Aproveite as férias Para andar na fila Para avançar No seu aprendizado E a segunda coisa Se você está de férias Aproveite as férias Para aprender alguma coisa Que você gosta Alguma coisa que você curte Alguma coisa que você ama Tá bom? Essas são as dicas de hoje Um grande abraço Ah, e se você gostou do vídeo Não esquece de curtir De apertar o joinha De apertar o sininho preto Para que você receba As notificações Dos próximos vídeos Compartilhe com seus amigos No Facebook Nas redes sociais Das quais você participa E aqui embaixo Na descrição Tem o link Do e-book Como estudar Basta você clicar Cadastrar o seu e-mail Que você vai receber O link Para fazer o download Do e-book E vai começar a receber depois Várias mensagens minhas Com conteúdos Do método Como estudar Além disso Você vai ser convidado A participar Da jornada heróica Do concurseiro Da jornada heróica Do estudante E da semana Do foco e concentração Nos estudos Tá bom? Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau